Abusadamente 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 Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Abusadamente 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 Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai sentando Ela vai sentando Ela vai sentando Abusadamente Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente 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 Ela vem quicando, ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando, ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente 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 Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente 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 Obrigado.